Adoro voltar pra casa, sabia? Poder ver meu bem mais precioso, sabe? Tá num mimo com chubaquira, que a gente quer querer a tua filhinha mais nova, né? Não, minha filha mais nova é minha piscina. Tem gente que planta árvore, eu plantei azulejo, viu? Que lugar lindo, que lugar lindo isso aqui. É uma beleza mesmo, pena que eu use tão pouco. Pena era que depois você desfuga com essa miserinha aí, né? Porra. Isso ia ser uma pena, pelo amor de Deus. Olha que me desse uma gelada que eu tô quente por dentro, vai. Ué, mas não vai abrir teu baú hoje, não? Não, já abri muito de noite, tô cansado. Ah, tu tem que se meter, porra. Tá bom, então é pra já, né? Mãe? Que que é? Sabe o que eu tava pensando? Tu podia me colocar de frente no meio das nossas filial pra eu tomar conta. Colocar você na frente da minha empresa e achar que é empresa fantasma. Não, filha, pra você fazer isso, nós temos que resolver tua fachada, tá entendendo? E tua fachada a gente resolve com o quê? Dinheiro. Não, milagre. Olha aqui, mãe, eu não sou feia, eu sou exótica. Ah, ela tá sensível hoje. Tá bom, filha, vai lá pra dentro. Vai, ela tá de TPM. Fica assim, né, sensível. Tá bom, vai, passando. É, ainda bem, né, que teus negócios tão indo bem, tão expandindo, né? Ao contrário do Brasil. É, ao contrário do Brasil da tua mulher, que tua mulher também tá bem expandida, né? É, realmente a Sueli, ela gasta muito dinheiro, né? Parece que o dinheiro dela vai todo pelo ralo. Uma coisa pra você levar pra tua vida, Canário, chifre é igual bactéria. A gente não sabe o que a gente tem, mas a gente tem. Ah, olha só, eu e Marraia, ó, tamo assim, ó. Quem tá comendo quem? Pelo amor de Deus, que a Marraia, a miseria que tu carrega, ela quer ter pra fazer as coisas. Ô, Graciela, tô falando de outra coisa. Depois, ela vai te explicar. Olha só, eu quero pagar as coisas aqui, as minhas dívidas contigo, os meus pendurados... Vai pagar o quê? Vai pagar com cartão? Claro, no trabalho com dinheiro vivo. É... Tu não tem dinheiro, hein? Aqui. Passa, porra, vê se tá. A senha. Eu sei qual é a senha. Eu sei qual é a senha. Deixa eu ver. Minha senha é grande pra ninguém roubar. Tá. Ó, não falei? Deu ruim. É, problema no meu chip. É, isso é problema de bolsa, isso sim. É, tá. Olha só, eu vou cobrar juros, hein? Tá, só não faz igual o governo, porque ele não gosta de concorrente, tá bom? Que tudo escoba junto. Que nem tudo mais! 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 Que nem tudo mais, Maia! Aia! Aia! Gente, a mamãe chegou! A cara é que é avançada! Gente, a mamãe chegou! Porra, eu cheguei, cacete! Porra! 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 É fora o elástico! Que inferno! Eu já falei que eu não quero que brinca de elárdico na coisa da porra da cozinha, porra! Vai quebrar o fogão, sabe que eu comprei pra ser ele 78 vezes! Olha aqui, ô Pabrio! Desculpa! Olha aqui, tu fica aí sentado o tempo inteiro, hein? Saco cheio! É assim que tu quer crescer? Ué, a chubaquina tá em fase de crescimento, fica o dia todo no berço e ninguém fala nada! Olha, Pabrio, tu não me responde não, hein? Que eu saí de casa, tu estava com essa bunda sentada no sofá! Eu estou voltando pra casa, você está com essa bunda no mesmo lugar! Se isso incomoda a senhora, não tem problema! Eu troco de lugar no sofá, pronto! Eu vou trocar de lugar o meu chinelo do meu pé pra tua bunda! Não, não, não! É que eu tô treinando pra ser estátua viva, é isso! Tu vai querer meter esse Miguel pra mim! Esse Miguel? É! É Miguel! É Miguel! Tá! Miguel Falabella! Olha aqui, eu já fui estátua viva, tá bom? Duvido! Dezembro de 87! Não! Eu estava na Avenida Paulista... Ué, tu morou em São Paulo, mamãe? Em Catanduva! Não, sério, eu trabalhei com arte! Arte? Arte? Sim, eu fiz uma escola de coisa pra pintar, aí o professor veio e falou assim, ah, não sei o quê, eu falei, ah tá, eu pego no pincel e pinto! Caraca, meu irmão, eu cheguei na hora do pinto, brother! Tanta hora vai chegar? Que não, eu tô falando pinto do pintar, o ato do pintar! Olha aqui, e aí eu pegava o coisa, ele falava pra pegar, aí eu pintei assim com tudo e falei, tá! Me lambuzei! Maneiro aí, brother, maneiro! Tô falando na tinta! Era tinta guache, toma banho que sai, ó! Ainda bem que eu não sou da área da arte, brother! É, até muito não me puxou, porque eu sempre pintei e bordei! Agora tu vai trabalhar, vai! Não faz nada, né, brother? É um faznadinho! É ruim, eu trabalho todo dia e ainda dou conta de uma mulher muito da gostosa, brother! Não, quem dá conta é ela, porque é conta de luz, gás, telefone, porque aquela mulher come que nem uma vaca com aquela rabinência! Rabinência é minha embejada! Vou pegar meu telefone. Como é que é? Olha aqui, pra te mostrar que eu estou acompanhando os pontos de venda que o Pabllo tá trabalhando com os pontos de venda de pedismo. Tá aqui, ó, eu acompanho aqui, ó, eu posso ver lá. Aqui, ó, Rocha Miranda. Tudo uniformizado, bom lembrar isso, tudo uniformizado, olha lá. Isso, porque eu estou fazendo um franchise do Coisa de Pedismo, então eu vejo aqui, ó, câmeras escondidas, amorzinho! Tá achando que é só no Domingão do Faustão? Que rica! Aqui, ó, uniformizados, uniforme maravilhoso, que eu costumizei, é que os rapazes estão aqui só com um vingo no mamilo e as meninas põem só o fundilho pra fora.